Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, eu resolvi fazer um vídeo de beleza de sexta-feira um pouquinho diferente, porque eu ando fazendo muita maquiagem, e sei lá, e às vezes é demais, tipo, eu não me maquio tanto, assim, a ponto de fazer uma maquiagem toda semana, assim, sabe? Tipo, é mais basiquinha e tal. Então, esse fim de semana que passou, eu fui com a minha mãe na Renner, e a gente comprou várias coisas bacanas, a gente foi no Walmart também, e eu acho que eu já comentei, acho que num outro vídeo, que eu gosto muito de comprar coisas no Walmart. Até acho que eu vou fazer um... acho que até vou fazer na próxima semana, vou mostrar pra vocês algumas roupinhas de criança que eu comprei no Walmart, acho que foram maravilhosas. Mas, enfim, esse vídeo é sobre as roupas que eu comprei pra mim na Renner e no Walmart. Vou mostrar pra vocês. É tipo outono, sabe? Eu precisava de coisas de outono que eu não tinha, ou tinha inverno, inverno, ou eu tinha verão. E outono eu já não tinha muita coisa, então por isso que a gente fez um passeio por lá. Esse aqui foi na Renner, ó, é um... é um suéter, super bonitinho. Eu gosto de coisas, assim, bem tradicionais, assim, eu não gosto de... tinha muita coisa moderna, assim, sabe? Eu sou meio assim pras coisas muito modernas, eu prefiro as coisinhas mais tradicionais, que daí eu jogo um jeans e tal. Esse aqui tava R$60,00, ó, R$59,90. Era o preço da Renner, assim, pra suéter. Na faixa de R$39,90, quando é mais simplesinho, até R$59,90, que é esse aqui, que é um pouquinho mais grossinho. E ele é super lindo, eu experimentei, tipo, vestiu super bem e muito legal. Eu gosto bastante desse tecido, ó, ele é um tecido bem bacana, tá vendo? Adoro. Enfim, adorei. Esse aqui também da Renner, esse aqui acho que foi mais baratinho, esse suéter foi R$39,90, ó. Que é também... na verdade eu não sei se vocês veem a diferença da cor, ó. Esse aqui é mais pro rosa, esse aqui é mais pro tom pêssego, assim. Ele tem... aqui na frente também ele é diferente, aquele ali ele é V. E esse aqui ele tem uma gola, assim, mais redonda. E aqui no final, ó, a parte de trás é maior que a parte da frente, tá vendo? Então, assim, é bacana pra usar com legging. Eu particularmente não gosto de... quando eu tô usando legging, eu tava com uma camiseta muito curta atrás, assim. Porque eu acho que pega muito, assim, a parte do bumbum e eu não acho bacana. Então, eu gosto de suéteres, assim, que tem atrás um pouco mais comprido. Então, eu acho super legal. Então, esse foi R$39,90. Aqui não tá com a... com a etiquetinha, mas foi R$39,90. É calça jeans, eu tava precisando muito. Essa aqui é bem do estilo que eu gosto, que é cigarrete. Eu adoro calça jeans e cigarrete, gente. Eu acho, assim, que de todas, a que eu mais me dou bem é com a cigarrete. Então, ela é bem tradicionalzinha também. Eu gostei de uma que era rasgadinha, só que eu acabei deixando. Depois eu voltei e me arrependi. Até minha mãe falou, ai, vamos voltar lá de novo no próximo fim de semana pra você pegar de novo aquela calça. Então, provavelmente, próximo fim de semana eu vou pegar mais uma calça jeans na Render, que eu tinha gostado e que eu acabei deixando lá. Ah, é um saco isso, né? Não sei porque na hora, tipo, ah, não, vou levar só essa. Tipo, aí depois a gente se arrepende. Mas, enfim, essa aqui foi a tradicional. Eu precisava muito de calça jeans. Eu tava com umas calças jeans muito feias. E ela é do modelinho cigarrete. A calça jeans eu paguei R$69,90. Mas, se eu não me engano, a outra tá mais cara. A outra aqui tá... é rasgadinha, que eu gostei. Acho que tá uns R$89,90. Eu não sei. Não me lembro direito. Ainda na Render, né? Eu quero mostrar primeiro os da Render pra vocês, depois do Walmart. Os da Render... é esse aqui. Eu tinha... eu fiz um vídeo de... o vídeo do começo da semana, segunda-feira, que foi o dos estudos, né? Que foi o infantil. Eu tava com esse, usando esse. Eu já... quando cheguei já no domingo, eu já comecei a usar. Até o V-log, gente. Eu tô com dois vídeos essa semana usando essa... Porque eu fiz o vídeo no mesmo dia do V-log. Então, ficou com a mesma roupa. E... mas é que eu amei mesmo, assim. Era a roupa que eu queria usar, tipo, o mais rápido possível, sabe? Que é esse... macacão. Ó, da Render. Esse aqui é P. Ele é PMG. Só que tem. E ele é um macacão, ó. Ele é daqueles, sabe? Que tem aqui, né? Nas costas. E daí você põe aqui. Tipo, um macacão, sabe? O meu filho olhou pra mim e falou assim... Mãe, você tá com roupa de fazendeiro. E eu falei... É, filho. Tá com roupa de fazendeiro. Eu adoro macacão, gente. Eu só não gosto de macacão com shots. Eu acho feio. Ele nem saio. Pra mim, macacão tem que ser calça normal. E esse aqui é assim. Ó, ele é... Ele é P, né? Que é o meu número. Ó, como é que ele é? Aqui ele é bem daquelas... Tipo, aquelas calças boyfriend, sabe? Ele é bem daquele estilo. Que não é pegado, assim. E daí embaixo... É assim, ó. Fecha assim. Eu amei. Adorei. Mas eu sugiro experimentar antes. Porque às vezes, né... Como só tem PMG, Eu acho que deveria... Eu acho que a marcação deveria ser normal, né? Tipo, 36, 38, 40. Mas lá na Renner é PMG. Eu peguei o P pra mim. Ficou ótimo. E esse aqui tá R$139,90. Tá mais caro. Eu, na verdade, não achei nenhum outro lugar que vender esse macacão. Eu gostei desse bolsinho também aqui na frente. E eu não sei de outro lugar que vende macacão. Então, sinceramente, eu tive que comprar pra R$139,90. Apesar de achar que tá meio caro. Tá meio caro. Esse valor pro macacão, né? Enfim, o da Renner eu acho que foi isso só. Se eu não me engano. Eu acho que foi. Esses dois e mais... Os dois... As duas... As duas jeans. Aí, no Walmart, eu comprei esse suéter. Ó. Será que foi no Walmart esse? Eu acho que foi. Gente, ainda tá com o... Foi no Walmart. Ah, depois eu vou falar pro Paulo abrir. Porque eu não sei como tirar isso. Olha, ainda tá com isso aqui. O pessoal não tirou e eu nem olhei. Enfim, ó. Esse suéterzinho, olha que lindo. Ele é curtinho. E ele vestiu super bem. Ele é daquela malinha que fica pegadinha, sabe? E olha, ele é redondinho. E daí tem esse bolsinho. Super lindo. Vinte e cinco reais, ó. Não, vinte e nove. Vinte e nove, noventa. Ó, esse aqui eu acho que foi no Walmart. Lindo. Amei. Eu também provei no Walmart. Tem um lugar lá que você prova. E esse aqui eu vou separar pro meu marido tirar esse... Ele tem as manhas de tirar essas coisas, sabe? Sem machucar a roupa. Sué... É... Como é que é? Suéter. Não, é colete. Eu tava doida por um coletinho esse outono. Olha, ele é um coletinho, tá vendo? Ele é cinza. E eu achei que na Renner os coletinhos não estavam muito bonitos. Estavam super caros. Tipo, tava noventa reais um coletinho, sabe? E eu achei muito caro pra colete, sabe? Então, aí eu fui no Walmart e eu achei esse coletinho aqui, ó. Atrás ele é tipo lãzinha. E na frente ele é pelinha, ó. E daí aqui fecha com um botão assim, ó. Tá vendo? Isso aqui no Walmart tava R$39,90. Então eu achei super bacana. Eu comprei... Acho que esse é o tamanho 40. Ou... Não, P também. PMG. Eu comprei P. Ó, então no Walmart R$39,90. Adorei. E também no Walmart essa camiseta... Desculpa, eu acho que o negócio da câmera tá muito pra cima. E corta a minha cabeça. Mas enfim. E no Walmart também eu comprei essas camisetas. Essas não. Uma camiseta só. Eu provei mais que uma. Mas enfim, essa aqui foi a que melhor ficou. Eu adorei. Let's Get Cray, eu acho. Let's Get Cray. Não sei direito o que significa isso. Mas enfim. É um gatinho de óculos. E aqui ela é redondinha. E ela é bem compridinha, ó. Dá pra usar com... Com legging. Ficava bacana. Porque ela é compridinha. E é isso, gente. De comprinhas essa semana foi isso. Eu ainda quero voltar na Renner ainda. Pegar a calça jeans que eu não comprei. Que foi uma calça jeans rasgadinha, sabe? Ela é mais clarinha. E tem uns rasguinhos assim na frente. Eu achei novo bacana e me arrependi de não ter comprado. E é isso de comprinhas. Esse vídeo foi assim. Com comprinhas. E eu espero que vocês tenham gostado. Porque me cansa às vezes ficar fazendo só maquiagem, maquiagem, maquiagem. E eu acho bacana falar. E como eu não tenho nenhum produto realmente novo. Eu ainda tô usando algumas coisas que eu comprei nova. Eu ainda não vou fazer... Review, né? Que fala... Como é que se fala? Resumo. Enfim, não vou dar uma opinião sobre nenhum produto agora. Porque eu ainda não terminei de usar. Então, é isso. Minhas roupas dessa semana. E um beijo. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.